De frente para mim Agora faça, faça, faça de novo Pra frente, pra frente, segura a cabeça de novo Que delícia! Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de novo Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de novo Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de novo Eu vou ficar aqui atrás, que essa não é muito a minha praia, não Daqui a pouco eu vou ir pra frente É muito bom, é muito bom Olha só meus amigos Não, eu sempre aqui pra ver esse pedaço Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de novo Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de novo Eu quero ver as gatinhas de novo, estraquecendo Que eu vou chamar as gatinhas de novo Vou dançar aqui com a gente Pra frente, pra frente, segura a cabeça Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de novo Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de novo Vai, vai Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de novo Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de novo Eu decido assim, é legal, todo mundo quer fazer É nesse carnaval, eu sei que vai ter trem Você quer pra ver se eu quero 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 ver se Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Pega na travessiva e vai pra frente, pra frente, cintura, cabeça, tiradirão Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, tiradirão Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, tiradirão Agora segura o bastinho, diga uma coisa Agradecer minha rapaziada Daqui a pouquinho eu vou chamar pra vocês dançarem mais aqui Não, 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 não Claro que vai Vou chamar essa galera pra dançar um pouquinho É fácil e livre Um abração pro bloco dos maromeiros É fácil e livre para os maromeiros Cesta-feira de Carnaval nós estamos aí Eu quero ver se tem mulher corajosa aí